Fala galerinha do YouTube, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque senão vai ganhar carvão preto no Natal, né filho? Não pode ganhar carvão preto no Carnaval, então clica no gostei, se inscreve no canal, porque aqui é tudo paz, tudo amor. Qual é o nome desse jogo? Red Dead Redemption 2, nós compramos hoje, estamos fazendo o modo história, agora é online. Não, é modo online, esse é modo online, ou você quer jogar o modo história? Você está montando um cavalo? Aham. Ih, cara, irado. E aí, você está jogando com quantas pessoas aí? Só estou jogando sozinho aqui. Sozinho? Mas não é online? Cadê a galera? Eu vou ilustrar aí. Mas explica aí, online é mundo aberto, gente, esse jogo é imenso, é um jogo muito grande. 250 reais, mas vale a pena comprar se você quer passar um tempo com o seu filho, se divertindo, fazenda, ver o verde aí. O que é que a gente faz aí nesse jogo online? Esperando a missim, começou. Oh, vai começar o jogo, começou o jogo. Ué, está rolando uma jogatina, um jogo? Eu sou Clay Davies, esse é o meu irmão, Clive. Não vai dar certo, não vai dar certo, eles estão jogando? Então, tem uma gangue de ne'er-do-wells, eles são um monte de degenerates, não bons. O que é que está acontecendo com o filho? Ele está falando quase comigo aqui, aí... Quem é você? Eu não estou aparecendo. Você ainda não está aparecendo? Eu sou esse cara aí. Quem é? Esse bicho é cheio de marra, não? Não, eu sou esse aí do lado aí. Eu quero com o macacão. Eu comecei agora, só tenho um. Oh, e Pop, Horley wanted me to remind you of any decent work you can find to act, but just try to stay out of trouble. Eu quero que você me tenha confusão, tem que armar um trabalho decente. Bom, depois disso, nós vamos falar novamente. Oh, eu faço isso, eu gostei dessas conversas. Eu estou acostumada ao meu irmão. Vai trabalhar, vai ajudar, vai ser fazendeiro, né? Tem que ser do bem, né? Você é uma carroça? Uhum, a gente vai pegar os cavalos lá, roubar os cavalos. Roubar? É, porque os caras roubaram e a gente vai pegar de volta. Não, então você não vai roubar. Se roubarem você, dá licença, moço, o cavalo é meu. Vim aqui pegar o cavalo de volta. Esse é você. Você é um saponete de cavalo, cara? Uhum. Também dissei na vida real, aprendi uma vez. Na vida real também? É, aprendi. Eu aprendi lá, é facinho. Ah, no hotel. É. Mas vamos viajar agora, clica no gostei, eu quero. Ó. Clica no gostei pra ter vídeo no hotel, senão não vai ter. Vídeo no hotel? Como é que ele leva a ser vídeo no hotel? Pra levar o celular, cara. E você tá indo pra onde? Tô indo pra onde tá os cavalos. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai pegar seus cavalos de volta? Acho que os cavalos que eu pegar vai ser meu, eu não sei. Mas você vai pegar porque é seu ou você vai pegar porque... Filho, pode pegar qualquer coisa. Será que eu... É, velho. Você tá indo escondido por quê? Ih, você laçou o cavalo? Ah, velho. Era o cara, eu ia... Eu queria laçar ele. Você laçou o cara? Eu nunca laçei o cara. Você laçou o cara? Aham. Que isso, filho? Tiro. Por que eu tô no chão aqui? Não pode. O que aconteceu? Ué. O que aconteceu? Ah, eu tinha... Eu caí no chão. Você caiu no chão? Sem querer. Os caras me dão o tiro. Aí meu amigo tá me salvando. Salve. Você caiu no chão, pico. O que eu sou? Ih. Quem tá tirando? Quem tá tirando? Gente, esse é um jogo. Se quiser pra culpar a família. Não mais arminha, mas é jogo. Parece que quer que eu tenha aqui. Daí você aproveita o nosso. Você laçou o cara? Lacei. E tu é laçador? Você laçou. Cara, é. Esse é online, a gente tá fazendo mó história, mas isso é online. Já morreu. Laçou de novo? E você ganha pouco quando você laçou? Eu acho que sim, não sei. Mas eu tô laçando porque é legal. Você não sabe, a gente comprou o jogo hoje, gente. A gente vai fazer depois de um tutorial de como jogar Red Dead Redemption 2. A gente vai ficar fera aí, meu filho, que entende isso estranho. Eu? Tô louco. Você tá me chamando de noob? Aham. Tá anseleiro? Vou pegar esse cavalo aqui porque ele é bonitinho, dourado. Tem um preto ali. Qual o melhor cavalo? Eu vi um vídeo aqui no YouTube que tem o melhor cavalo. Esses cavalos são iguais. Tem cavalo poderoso não? Não, esses cavalos que eu tô roubando aqui são iguais. Olha o cavalo poderoso. Esses cavalos são melhores que meus. Caram... Pode entrar! Caram... Estou embora. Eu queria que eu tá levando o cavalo pra onde? Olha, está albogando, caralho. Tô com esse cavalo lindo aqui, branco. Entendeu o branco? E o mapa? Você tá seguindo na estrada? Aham. Tá, mas você não falou que o cavalo tá dando coisa? É porque eu tô sem sela, né? Você tá sem sela? Pra poder fazer carinho, né? Poder fazer o quê? Carinho no cavalo. E... Porque se tratar bem o cavalo, mamãe erra de show. Fala, mamãe. Pô, eu tô gravando. Sem os bobos não desceram mesmo. Pode ficar lá. Com o cavalo já! Com o cavalo já eu. Com o cavalo já eu. Fala, mamãe de realmente ser... ANC jeio! 보ende o cavalo. E que sempre é claro que você já tentan têm maisू Voltei filhão, voltei, caminhar, caminhar, eu errei. Mas se joga aí filho. Já dei o cavalo pro cara. Ganhou o dinheiro? Ganhou o dinheiro? Eu queria o cavalo que eu queria, mas ok. Tchum, roubado o cavalo do pinguim. É. Ele parece o pinguim no bote. Aquela série do Gordon. Ele foi branco. Vamos dar nosso amigo aqui de volta ao cavalo. É, mais uma missão diferente. E qual é sua missão? Se quiser comprar pode entrar, tem muita coisa disponível. Quero comprar o cavalo que eu roubei. Só tem três. Eu peguei o cavalo. Que era do cara. Você foi contratado pra resgatar o cavalo. Eu quero ficar com o cavalo que eu resgatei. E como é que faz? Porque o nome dele é Andrezinho. O nome do cavalo é Andrezinho? Uhum. Por quê? Porque eu gosto desse nome André. Ah, André. Acho legal. Andrezinho. E agora? Qual é a treta aí que o cara tá fazendo umas contas aí? Olha o cavalo. O cara é esse cavalo aqui. Não tem como comprar? Acho que eu peguei esse cavalo aqui sim. Eu não sei. Pede pra ele. Compre ele. Você tem dinheiro? Cara, muito show o gráfico. Eu tô gravando na Twitch TV, gente. Mas essa semana eu vou comprar. Renomear cavalo. Andrezinho. Andrezinho? É, porque o nome é legal. Você vai colocar o nome de Andrezinho no cavalo? Meu Andrezinho mesmo? Uhum. Andrezinho é o cavalo. A todos Andrezinhos. Minha desculpa, né? Mas Andrezinho vai virar o nome do cavalo, né? Então faz parte, né? Faz parte, né? Tudo bem, né? A cachorra que se chama Max? Acho que é menina. Eu vou colocar Andrezinho então. Andrezinho. Não aceitou Andrezinho? Acho que é fêmea. Não sei. Porque tá Morgan. Acho que é menina. André. Andrezinho não. Andréia. 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 Andréia a louca. Andréia com i. Andréia. Andréia. Andréia sem i. Andréia sem i. Pegou? Aceitou? Eu sou louca. Aceitou? É, aham. E você tá comprando ali por 7,50 dólares o cavalo? Não, já peguei o cavalo. Pô, 7,50 dólares? Pô, cavalo de equipamentos. Pô, velho oeste, né? Há 500 anos atrás. Não é 500 anos atrás, é mais. Aí você tá comprando esses trem aí também? Sela. Eu quero uma sela chique, mas... Antes você arrumou dinheiro? Eu juro que quando eu fiz o negócio lá, o trabalho, os caras me... Ah, quando você fez o resgate desse cavalo, o cara te pagou? Uhum, sim. Pô, tá cheio... Me presta o dinheiro aí? Resgate, né? Tem um dinheiro pra prestar aí uns dólares? Não. Pô, tem não. Só tem 13 dólares só. 13 dólares? Pô, mas naquela época... Eu sei. No velho oeste... Um cavalo desse hoje, filho, custa 1.000 dólares, 2.000 dólares. Naquela época era 7 dólares. 13 dólares hoje devia ser uns 100 mil dólares. Imagina se você tivesse 100 mil dólares e emprestar uns 99 mil dólares pro papai e você ficava com 1.000. Eu não ia te dar isso. E assim, brincadeira, gente. Eu ia dar assim. Ele é emprestado, ele tá brincando, gente. Só que não. Cavalo muito bonito, gente. O gráfico do jogo realmente é fascinante. Nossa, eu fiquei pobre agora. Ué, você mudou a cor da crista do cavalo? Aham. Pronto. Acabou. Agora você tá recebendo os papéis. Agora tá com 2 dólares só. Cara, olha a cidade. Olha meu cavalo lindo. Agora você tá com a Andréa. Com a Andréa. Andréa. Andréa, Andréa, Andréa. Olha só, gente. Muito show de bola. Olha a cidade, gente. Olha o jogo. É mundo aberto, né? Eu devia ter pegado o cavalo preto. Calma, você quase atropelou o rapaz ali, filho. Olha, olha, olha isso, olha isso, olha isso. Vou pegar a corda aqui. Aham. Já não vou entrar. Lá sou quem, filho? O cara tirou ele da corda. Filho, você deu o carro, Jesus. Filho, você deu o carro. Não pode. Não faz, não, filho. Não faz. Ah, eu caí. Tu tá zoando, filho. Pô, isso é zoar. Não morre, filho. Eu sei. Isso aqui é 20 pra 500. Desculpa, Andréa. Você saiu zoando o cara, filho. Desculpa. Filho. Pô, aí não dá, né, filho? É... Desculpa, Andréa. Você resgatou o cavalo pra fazer isso? É, o cavalo é rápido. Ele merece. Ele tem que sair. O cavalo... Pô, então... Saiu rasta. Aí, o jogo é muito bom, gente. Mas esse é um jogo. Na vida real a gente não faz isso. A gente só tá pegando aqui vivendo família. Quando eu não tava gravando eu fiz isso com o cara e ele morri. Filho. Mas era um cavalo... É que... Nesse jogo você começa com um cavalo chamado Pangaré Destruído. Olha lá, olha lá. Andréa, Andréa, Andréa tá mandando ver. Olha lá, olha lá. E qual é a missão? Agora tem outra carroça. Vai você fazer besteira de novo. Droga, não foi. Ah, tem a linha do trem. Cara, é muito maneiro, muito bom esse jogo no Velho Oeste. Retrata, olha, as carrotas. Falou, tijão. A linha do trem, gente. Ah, mano, não vai. Clica no gostei e se inscreve e ativa o sininho. Porque se não ativar o sininho, aí o YouTube já tá bugado. Se não ativar o sininho, aí não toca, não recebe caça de vídeo novo agora. Amanhã eu vou comprar aquele Forza 7 ou vou comprar o Far Cry? Amanhã é Far Cry. O Far Cry. Filho, você caiu? Ai meu Deus. Você caiu? É. Que isso, filho. É isso, filho. Tá me batendo, né? Tá me batendo, vai ficar mesmo aí na rua. Que isso, filho. Tá brigando com o moço? Vou te colocar o filho no trem agora. Você vai amarrar o cara? Colocar ele no trem no trem. O que o cara fez? Não vai colocar o cara no trem, não. Não. Aí tu tá zoando. Que isso, cara? Solta o cara. Solta o cara. Filho, solta o cara. Não zoa, não. Filho. Filho. Não, não. Filho. Não faz isso, filho. Tem um cara ali, ó. Que isso. Não, não, filho. Não faz isso, não. Por que? Gente, isso é um jogo. Cara, é muito bem feito o jogo. O cara não faz o jogo. Cara, o jogo é muito bem feito, cara. Ai, na minha época era Atari. Não tinha esses efeitos, não tinha esse graça, não tinha essa questão tridimensional. Cara, é muito, muito show. Parece que você tá dentro... Parece, cara... Pai, o que é que eu li? Não, o que? Filho, tira o cara da linha do trem, filho. Não, filho. Isso é zoação. Não, filho. O YouTube vai tirar uma anexação do vídeo, filho. Verdade, verdade. Tira o cara do trem. Tira o cara do trem. Não zoa, não. Vai deixar o cara, tá maluco? Cadê o cavalo dele? Cadê o cavalo dele? Solta o cara. Solta o cara. Solta o cara. Pede desculpa pro cara. Foi mal. Pede desculpa pro cara. Tem como você desamarra ele? Uhum. Então desamarra ele. Desamarra ele. Isso. Meu irmão, desculpa aí que a gente tá fazendo um vídeo de macrolagem no YouTube. Entendeu? Não! Filho, deixa aí. Manta o cavalo. Vaza. 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 Vamos procurar outra coisa pra fazer. Ó. O xerife foi atrás de tu, hein, filho? Você tá zoando a cidade. Ai, ferrou. É verdade. Tá zoando a cidade e o xerife veio. Não, eu deixei ele. Ninguém viu. Esse jogo, se você faz coisa errada, sua cabeça começa a valer um prêmio, né? E o xerife vem com o pessoal atrás de tu. Que nem GTA. Só que a gente é a de cavalo, né? Aqui é... É mais doido. É mais legal. Em vez de ter cavalo, em vez de ter Lamborghini, Ferrari, aqui tem cavalo, né? Aqui tem cavalo, é trem, é laço. Aqui tem cavalo. Olha lá. Cara, é muito irado. É muito irado. O que que você vai fazer aí? Olha lá. Vai meu filho arrumar a conclusão de novo. O cara tá deschocado, filho. Não sou o cara não. Filho, você derrubiu o cara pra quê? Qual foi a finalidade? Você tá arrastando o cara? Cara, não faz não, filho. Eu gosto. Não sei, não, filho. Não sei, eu prometi. Eu não vou falar que vou fazer isso. Ó cavalo aí, cavalo ficou bravo contigo. Vamos fazer a missão resgatar alguém no trem? Pera, pera aí. Não tem uma situação dessa resgatar alguém no trem? Acalmar Pera, acalmar Acalmar Acalma o cavalo Ô Andréia Andréia, Andréia Essa é a primeira vez que nós estamos jogando online Mas online não tem ninguém Não sei porque O jogo é novo, muita gente ainda comprou esse jogo Então não é que nem GTA Não é que nem Overwatch Não, Overwatch É aquele que você joga É Fortnite Fortnite já é um jogo Fortnite foi de graça né Esse é você? Não, sou muito feio pra ser esse cara Esse aqui com essa Com essa satélite Chapa aqui Chapa aqui Que isso? Que isso? Ah, mamãe O lugar é muito bom Eu acho que você fez um bom trabalho para você Eu vou ganhar meu trabalho Quando você estiver muito velho para lutar Que escolha você tem? É trabalhar Ou chorar E eu gostaria de trabalhar Ou eu vi um O que ele está falando? Aqui é um personagem de trabalho Tem que trabalhar Gente boa Procurando né Então Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Deixa o like ai Ele deixou um palhaço Roubar um elefante Mas é uma história É Fica à vontade A casa é sua Ah Ele deixou O rapaz chegou na casa dele Olha a casa É a casa dele? Não É pra saltar isso ai? Ah, que isso? E agora você está onde? O que aconteceu? É É Tá explicando o jogo agora E acabou tudo Nossa que legal Dá pra pular do cavalo Do cavalo em outra Em uma carruagem Isso é um assalto Isso é um assalto? É E você vai salvar as pessoas? Não Eu vou assaltar Você vai assaltar? Eu vou assaltar Que isso filho? Mas você falou que é um bom trabalho decente? É isso Pelo que o jogo está falando Isso é trabalho decente É isso Não velho Não é não gente Não faz isso não É isso Vem sempre Vem se mal Isso é um jogo A gente está zoando aqui gente Mas respeito Sempre E principalmente as coisas Ah, e você viu Eu só matei aquele cara Porque ele puxa a arma pra mim Ele existe uma defesa E agora Você ficou na casa do cara E agora você vai fazer o que? Bando O que eu vou fazer? Conquista Conquistou o que? Red Dead Online Você concluiu a introdução Ah, você concluiu a introdução Ah, você concluiu uma introdução aí filho É Andrea, oi Qual foi a introdução que você concluiu? De frente a Andrea Ela é cinza Você fermou a zoação Zoou todo mundo aí Trollou, puxou todo mundo aí Você concluiu a introdução? Sim Não entendi nada Não entendi nada Não é? Explica Cara, é muito irado esse jogo Death Redemption 2 Muito irado Eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou começar a estudar esse jogo Eu vou começar a estudar esse jogo O que você fez filho? Já jogo, já jogo, já jogo, já jogo, já jogo, não faz não filho Vou jogar ali na água agora O que? Vai jogar onde? Na água Na água? Água Vai dar banho no cara? É, tá bom, tá bom Não faz não Pra que arrastar as pessoas? Gente, isso é jogo Isso é jogo Não confunda um jogo com vida real Isso é um jogo que a gente pode brincar, pode trollar Mas a vida real é respeito que isso, cara Só pra que brigar, filho? Ele começou a me matar assim Mas do nada? Tipo, eu só libertei ele Eu cheguei em pé dele Eu ia, tipo, se você segurar ele pega o personagem Dá pra dar tchau e, tipo, cumprimentar o cara O cara aí quando ele chegou me batendo assim Que violência Eu fiz nada aí Olha a punta, gente Tá dando um simples camponês aqui E qual é a missão? A introdução foi concluída Sim, teve aquele assalto lá E qual é a nossa missão? Que que a gente tem que fazer aí Pra vencer o bem Família em primeiro lugar Respeitar sempre as pessoas Vai vencer o mal Respeitar sempre as pessoas Isso é um jogo Não compondo um jogo Na vida real a gente tem respeito É bom dia, boa tarde Obrigado, por favor A gente não encosta a mão em ninguém Isso é um jogo Pra gente trollar, brincar, curtir o pai e o filho Reúne a família, brinca, zoa Isso é o que? Opa Ah é um livro É aquele livro que eu vi num vídeo no Youtube Que você pode escolher as coisas Não, esse é um livro O que que você escolheu aí? O que que você pegou? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Passar o cajelo Você não foi lá? Pra que isso? Você quer pegar o cavalo do cara? Eu queria fazer isso Eu queria pegar o cavalo do cara O que que você não falou? Moço, dá licença por favor Tô precisando do seu cavalo Serviço da justiça Não, pera Esse cavalo Esse é Andréia? É, esse é Andréia Cadê o cavalo do cara? Ele fugiu Agora eu vou ver Missão Não vi Tô aprendendo Não sei como faz missão ainda Nós tamo aprendendo Gente Isso é a primeira vez que nós fazendo online Não tem ninguém aqui Esse joguinho custa 250 reais Eu tive que raspar o coprinho Pra poder comprar esse jogo É muito caro um jogo novo Então ainda não deve ter muita gente que comprou Por isso não tem gente online Porque aquele... Fortnite é de graça Fortnite é de graça Quando a gente joga tem milhões online Esse jogo, né? Não é de graça Tão... Tão andando aí pela floresta, né? Mas com certeza esse jogo vai baixar o preço Se bobear daqui uns 5 meses Esse jogo fica de graça Não Aí eles vão ganhar dinheiro na skin De graça não É, porque o pai e a mãe só O jogo é de graça Mas o papai e a mamãe O que gasta de dinheiro skin E o carro... Ah! Morre E agora? Qual a missão? Aquilo é um lobo? Não... É um... Cachorro? É um cavalo? Uma ovelha? Fica correndo atrás de que? Doce do bicho Tiro? Tá dando tiro em quem, filho? Gente... Melhor vocês pularem... É... Crianças melhor vocês pularem essa parte do vídeo É... Crianças não assistem esse vídeo, por favor Melhor pular essa parte do vídeo, sério Melhor pular não É... Porque isso aqui é bem real... Isso é o que? Um cavalo? Não, é um cervo Um cervo? Melhor pular essa parte do vídeo A gente come cervo, né gente? Mas... Crianças saiam do youtube agora Um pouquinho apropriado pra vocês Só acima de... Doze anos É só você pular o vídeo Pronto, pode... Aí já pode assistir Aí você tirou o couro do cervo? Aham... Mas é mais realista isso É muito realista É muito realista esse jogo, gente Cadê? É muito realista É muito realista É, o couro não... Aí você pegou o couro do cervo? Uhum... Pra quê? Pra fazer uma roupa? Mas eu nem sei... Eu nem sei... Eu só fiz pra... Pra ganhar ponto? É, não sei... Tipo, tem um trem ali piscando Eu não sei fazer nada Nós estamos jogando online aqui Pra pegar assim Pra encher linguiça, né? Pra vocês conhecerem o jogo, né? A jogabilidade O que que o Red Defton dos pais, né? Na modalidade online Tipo GTA mundo aberto, né? Vocês podem fazer qualquer coisa A gente sai andando Do ano Tocando barraca aqui, né? Tudo bem Se divertindo em família Ah, você colocou o couro aí? Meu cavalete Eu levava o couro Porra, maneiro, hein, cara? Opa, o que aconteceu? Mapa Esse é o mapa Família é muito importante, gente E esse jogo Apesar de ser um pouquinho violento Une o pai e o filho A gente grava, se diverte, brinca, zoa Tem a oportunidade de educar meu filho, né? Será que você não pode fazer isso na vida real, não, hein? Eu sei Tá ligado, né? Não, mas a gente fez um filho assim, né? Não tô brincando, gente Olha o meu filho Que Deus abençoe Opa, Carlos Fude o quê? Não, você não É o cara que eu acabei de laçar Você tá arrastando alguém, filho? Uhum De novo? Meu, faz pra que isso, meu filho? Não te arrasta de novo Porque eu não sei o que fazer É, a gente não sabe o que fazer nesse jogo Não, mentira Eu tô indo pra missão agora Agora são... Agora são dez Quase umas dez horas da noite, tá, gente? Mamãe, fica só de olho na gente, né? Mamãe, 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 mamãe Só tá de olho na gente Então vamos ficando por aqui, gente Clica no gostei Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Encerra a gravação, hein, filho? Tchau, gente Tchau, gente